Aí, com isso, cara, eu vou dar uma dica pra vocês, simples, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito simples aqui, que é um teste que a gente fez durante muito tempo, muito tempo não, a gente fez esse teste durante 4 dias, já fez esse teste outras vezes, e eu vou mostrar dois testes que aconteceu aqui numa página de vendas minha, onde aconteceu isso, eu tinha um produto que vendia, vendia bem, eu decidi mudar a página de venda, pra tentar melhorar as vendas, mesmo já o iniciante de checkout, mesmo o iniciante de checkout já sendo bom, mesmo já tendo condições melhores, mesmo já estando positivo com as métodas, eu falei assim, ah não, cara, vou mudar a página de venda porque eu vou melhorar, vou pegar uma parada mais profissional, uma página mais bonita, revolucionária, que vai fazer o vender pra caramba. E a gente foi lá, paguei mais ou menos uns 3 mil reais, mais ou menos, pra ter essa página de venda, subi a página de venda, deixei ela rodando, meu produto foi caindo, 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 quase morrendo, morreu praticamente, e eu falei assim, porra mano, queria te falar isso não, mas acho que eu vou trocar pra página véia, e a página véia convertia muito, tá ligado? O simples funcionava, tá, o simples funcionava. E eu quero dar esse case pra vocês aqui, deixar esse case pra vocês, não, mas não tá cheio de vazão, tá ligado? Então você pega aqui, ó, 24, 28% não tava legal, e essa foi a página pica, a página pica, acho que eu tenho que escrever assim, a página pica. Depois que aconteceu, nesses dias atrás aqui, a gente voltou a página antiga, ruim, feia pra caramba, e a gente, agora tem esses resultados aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, 13, ó, 13, 13 pra 20%, 20 cliques, 8 pra 19, aumentamos o meu CPVIC, olha isso aqui galera, aumentamos o meu CPVIC, daqui é a página nova, tá, aumentamos o meu CPVIC de 24, 28%, para 65% numa campanha, 45% em outra campanha. Eu mais do que dobrei, eu talvez tripliquei a minha vazão pro meu checkout. Tripliquei. E como foi feito isso? Isso foi feito num teste AB, tranquilinho, passa uma autoridade muito melhor, uma página que quando você olha, você vê a coisa mais estruturada, uma página que quando você olha, você vê um carinho mais focado no design, você vê as coisas mais bem ditadas, as coisas mais bem organizadas, do modo geral, uma página, cara, não tem sentido, essa página aqui é 50 vezes mais bonita do que qualquer outra página que eu já tive. Mas, quem disse que beleza põe mesa? Já dizia sua avó, né? Sua avó já dizia, quem dizia que beleza põe mesa? Não é só porque eu sou muito lindo, que vai vender muito, né? E cara, aí a gente fez um teste AB. Essa página aqui, ela tava simplesmente com 28% em média ali de vazão. E a gente voltou pra página antiga, que era essa daqui, ó. Olha essa página, que coisa horrorosa. Só pra vocês saberem, gente, essa daqui é a base da página que eu rodo até os PLRs. Ó. Olha essa página. Branca, sem efeito, sem nada. Olha essa foto mal cortada. Uma foto quadrada, mal cortada aqui. Não tô falando que ela é feia. Tô te falando que ela não é tão provida de beleza. Ó. Ó. E simplesmente pulamos, triplicamos a nossa vazão pro nosso check-out. Check-out na qual eu tenho que mexer, porque tá convertendo pouco. A gente vai... Olha só o meu check-out. Lembra que eu falei pra vocês ali? Que o meu check-out tem convertido pouco? Olha como é bonito o meu check-out. Olha isso daqui. Meu check-out é lindo, cara. Simplesmente eu vou ter que deixar ele feio, velho. Porque não converte, pô. Tá ligado? Então a gente fez o teste AB e essa foi o resultado. Da minha página bonita, da minha página feia. E a taxa de conversão calculada é maior aqui. E a probabilidade da melhor combinação, no geral. Qual é a melhor página? Na probabilidade, 82% de probabilidade da minha página branca ter mais conversões, me gerar mais resultado e ser melhor. Cara, que loucura, né? Uma página que foi montada em uma semana, com tudo perfeito, lindo e maravilhoso. E uma página horrorosa. Horrorosa. Toda branca, cheia de sei lá o quê. Tudo torto. Tá ligado? Simplesmente essa página tá convertendo absurdamente melhor. Simplesmente tá convertendo absurdamente melhor do que a outra página bonitona. Então, galera, olha só. Eu sei que quando vocês estão fazendo a estruturação de vocês, pra vocês levarem as pessoas, comprarem e tudo mais, eu sei que você tem um certo cuidado com a beleza. Mas lembre-se que você não precisa gastar rios de dinheiro e tal, e super pesquisas e tudo mais. Porque no final, cara, uma página, às vezes, muito simples, direta, vai converter muito mais do que uma página toda emperequetada. Isso é um fato. Muito tempo atrás, quando eu captava lead gratuito, eu vi uma aula do Mário Vergara, mostrando como que era a página de captura deles. E a página de captura deles era assim, você entrava na página, era só headline e e-mail. Mais nada. Não tinha mais nada. E era a página que mais capturava. Entendeu? Ah, Jonathan, mas a qualidade do lead também se torna pior. Não, é outra coisa. Você pode fazer algo pra melhorar a qualidade do seu lead com o tempo depois de capturado. Não precisa ser antes da captura. Tá bom? Estratégicamente, isso é muitas coisas. E a gente começou a ter um resultado muito maior agora de CPVIC do que a gente tinha futuramente. O que a gente tinha antigamente. Então, o que está acontecendo aqui, cara? Nesse momento aqui, a gente está com... A gente está com um CPVIC de 47%, 65% e um Inicent Checkout de 15% a 22%. Jonathan, você vai buscar melhorar o Checkout? Obviamente que eu vou buscar melhorar o Checkout, tá? Não tenha dúvidas disso. A gente vai buscar melhorar o Checkout. Mas qual é a taxa que a gente vai tentar buscar? Eu, antigamente, no meu Checkout feio, branco, tosco, eu tinha quase 40% de conversão de Checkout. Quase 40% de conversão de Checkout. Então, agora a gente vai começar a fazer um teste AB do Checkout pra trazer ele pra ver se vai valer a pena aí a gente botar um Checkout mais feio e tudo mais. Como que vai ser esse teste AB? Utilizando também o Google Optimiza. Tá bom?